No ano em que a TAP celebra 70 anos, é com muita satisfação que fazemos parte da organização do Congresso Nacional de Formação Profissional numa parceria com o ISCTE, a Instituto Universitário de Lisboa e o Format. Tudo na formação é importante e o ciclo formativo todo ele é importante, mas de facto a transferência é aquilo que justifica a formação. Pensar a formação é refletir, é avaliar, imaginar para onde é que nós vamos, o que é que fizemos, porque é que fizemos, onde é que queremos estar e só assim é que é possível evoluir. A maior parte das organizações fazem um investimento bastante elevado na formação, algumas fazem sistematicamente, todos os anos fazem um grande investimento em formação, mas não tem havido o hábito de avaliar os efeitos que daí decorrem. O impacto que a formação tem na vida das empresas, na vida dos formandos que frequentaram essas ações de formação, no posto de trabalho que eles ocupam. A questão que se coloca é como é que depois do período da formação as pessoas continuam ou passam a alterar o seu comportamento e o seu desempenho aplicando aquilo que foi treinado ou que foi desenvolvido na formação. E se o investimento que as empresas fazem na formação, se de facto há algum retorno em termos da organização, em termos de produtividade, em termos de inovação, de competitividade e mesmo a nível de desenvolvimento das competências dos trabalhadores que frequentam essas ações de formação. Os profissionais que vierem aqui vêm não apenas partilhar a sua vida, os seus conhecimentos e as suas experiências, mas podem também beneficiar com a investigação que é feita a um nível académico e a um nível universitário. Se eu for formador, um gestor de formação, um coordenador, um dono de uma empresa de formação, um dono de uma grande empresa, não me posso faltar a este evento. Não há que hesitar, nem há que ficar indeciso. Deve-se inscrever já o quanto antes. Porquê? Porque não há nada como marcar presença em eventos que marcam a diferença. Não deixe de participar e fazer parte deste grupo. Um abraço! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto